E não é que o Silas Malafaia ressurgiu das catacumbas com fogo no rabo junto com o ministro do TCU para falar de golpe militar. Tudo isso porque Bolsonaro não pode falar nada, porque ele está morrendo de medo de sofrer consequências jurídicas de uma fala mal colocada. Inclusive no âmbito da CPI da pandemia, que o Luiz Roberto Barroso quer destravar os bloqueios que há três meses a PGR está provocando. E vocês diziam que não ia acontecer nada, né? Mas eu quero que vocês coloquem nos comentários. O que você acha de Silas Malafaia? Você acha que ele tem que dar uma esfriada no bumbum? Você quer que o Bolsonaro seja preso? Deixe o seu like se sim você quer a prisão do Bolsonaro e se inscreva no canal. Eu quero começar essas explicações, essas falas, porque nós temos várias falas golpistas nesses últimos dias. Com o Augusto Nurdes. Talvez você não saiba quem seja ele, mas é o ministro do TCU que falou lá num grupo de WhatsApp um áudio de oito minutos. Com toda certeza o pessoal deve ter olhado pra aquele áudio e falado assim, oito minutos, ministro. Você tá de sacanagem. O WhatsApp tem no máximo velocidade duas vezes, não tem velocidade três vezes. E eu sei que você escuta áudio em velocidade 2x, porque eu faço isso. E pra ver um áudio desse só em 4x. Porque ele começou a falar que nos próximos dias, nos próximos dias, semanas ou meses, está ocorrendo um movimento na caserna, ou seja, nos militares, que vai colocar o país abaixo, né? Falando novamente de golpe militar. E nós sabemos que não vai acontecer golpe militar algum, pessoal. Porque não há mínima condição para isso num país como o Brasil, que é a décima economia do mundo. É um país relevante. Se os militares embarcarem em qualquer coisa golpista, eles acabam perdendo um crédito com o mundo todo, principalmente com os Estados Unidos. Fora que o capitalismo não tolera golpe num país como o Brasil, num país importante. Mas aí ele falou. Só que a repercussão foi ruim. Mais pelo áudio de oito minutos, né? Quem que manda áudio de oito minutos? Enfim. Aí os ministros do TCU e também do STF começaram a defender que o Augusto Nurdes fosse afastado. Porque, claro, né? Um... como posso dizer? Um servidor do Ministério da Damares, né? Um servidor que foi ali, passou no Comissário da Damares, até vai falar uma asneira dessa. Agora, o ministro do TCU não dá. Inclusive, alguns integrantes da equipe de transição estão cobrando que o Congresso chame o Augusto Nurdes para prestar esclarecimento sobre o áudio de oito minutos. E o Silas Malafaia entrou também na onda, né? Eu acho que ele botou ali um foguinho no bumbum. E saiu na onda, também começou a falar, se baseando naquele relatório que foi falado do PL, né? Porque no final de semana, o Valdemar Costa Neto disse que vai entrar nos próximos dias. Falou que vai entrar até amanhã, né? Estamos esperando nos próximos dias para pedir ali a recontagem, as urnas, novamente toda aquela história. E aí, o Silas Malafaia pressionou o Alexandre de Moraes. É, ele pressionou. Ele falou o seguinte, olha, Xandão, nós vamos entrar com uma representação. E se você não fizer direito, se você não fizer aquilo que nós queremos que você faça, o país vai pegar fogo. Olha só, né? Agora, o Silas Malafaia virou o Nero. Ele vai pegar o fogo que ele está no bumbum para colocar no país todo. É simplesmente um tosco. O Silas Malafaia. E esse questionamento do PL, pessoal, na verdade não é nada. Nós já falamos isso no final de semana, explicando esse questionamento e toda a pressão que existe dentro do PL. Link aqui no card. Só que nós tivemos a informação da Thaís Oyama confirmando a nossa leitura, que nós já estamos tendo há duas semanas. E olha que não temos todo esse acesso dos bastidores que esse povo da imprensa tem. A Thaís Oyama falou que o Valdemar Costa Neto está sendo pressionado pelo Bolsonaro por cima e também pelos integrantes bolsonaristas do PL por baixo. Por quase 50 parlamentares que são bolsonaristas. Então o Costa Neto tem medo de perder o controle do partido antes da votação das mesas diretoras do Congresso. Esse é o objetivo do Costa Neto. Aquilo que nós já estávamos falando há duas semanas, pelo menos aqui no canal. Porque a gente sabe fazer a leitura apropriada da situação. Então o Costa Neto vai ficar tocando essas pressões do Bolsonaro, empurrando com a barriga para manter o partido coeso. Só que ele vai perder o partido. O problema é que essa posição do Valdemar Costa Neto acaba alimentando esse tipo de situação envolvendo Augusto Nur, desenvolvendo Malafaia e também o Walter Braga Neto. Porque recentemente você também viu que o Braga Neto assumiu a posição do Bolsonaro no cercadinho. Manifestantes bolsonaristas foram lá chorar com o Walter Braga Neto. Falaram, ministro, nós estamos rezando aqui para ETs. Nós estamos rezando nos muros dos quartéis para o Deus Tijolo. E é verdade. Isso é verdade. Vocês acham que é brincadeira, não é não. Eles estão, os bolsonaristas estão rezando nos muros dos quartéis. Rezando sabe lá pra quê? Pro Deus Tijolo. E foi flagrado em Porto Alegre o pessoal colocando o celular aqui na testa e fazendo sinal de SOS para extraterrestres. Eu não tô brincando. Eu não estou brincando. Eles querem a intervenção dos ETs do Independence Day. Chamem o Will Smith para dar tapa na cara dos ETs como ele fez com o Chris Rock. E aí eles foram lá reclamar com o Walter Braga Neto, né? A manifestante começou a chorar. Ai, menino general, nós estamos aqui sofrendo chuva e nós estamos passando perrengue. E aí o Braga Neto falou o seguinte, calma, tenha fé, porque nós não podemos falar nada nesse momento. Nem agora e nem nunca. É uma grande papagaiada, uma tolice. Você vai colocar nos comentários o que você acha do Braga Neto, do Nurdes, do Malafaia. Eles são ridículos? O que você acha da possibilidade de golpe e também dos bolsonaristas? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. Só que tudo isso tá acontecendo, pessoal, porque eu não sei o objetivo do Nurdes. Sinceramente, acho que era só encher o saco com áudio de oito minutos. Mas o Malafaia e o Braga Neto, eles têm como objetivo manter a corda esticada até, pelo menos, a data da posse do Lula. Esse é o objetivo do Bolsonaro. Porque ele quer que, pelo menos, haja uma grande manifestação no dia da posse de Lula. Uma manifestação bolsonarista. E possivelmente vai ter qualquer coisa do tipo. Então esse é o objetivo do Bolsonaro. Ele vai ficar alimentando que ele tem o apoio dos militares, vai ficar alimentando a possibilidade de golpe. Tudo isso para manter a corda esticada e ter um grande protesto na data da posse de Lula, que ele nem vai passar a faixa. Porque o Bolsonaro, ele está cansado, né? Está cansado de ser presidente. Se ele está cansado, renuncie. Como vocês bem sabem, link aqui no card. E o Bolsonaro, ele não pode falar nada. Ele não pode falar. Por isso que quem está falando é o Braga Neto, é o Silas Malafaia. Porque ele tem medo. Segundo informações do Fábio Zanin, da Folha de São Paulo, o Bolsonaro teme que qualquer tipo de endosso ou fala a respeito dos manifestantes possa ser interpretado como uma escalada de violência. E aí o Bolsonaro pode ser punido por ter endossado atos fora da lei. Atos ilegais. Então ele está com medo. Ele tem falado, olha, eu quero apoiar os meus manifestantes, né? Mas vai que eu sofro algum tipo de consequência e possa acabar me prejudicando juridicamente no futuro. Então ele tem medo. Ele é um grandissíssimo covardão. Só que ele vai ser destruído, pessoal, invariavelmente. Porque o Bolsonaro, ele está virando as costas para os seus correligionários. Ou seja, ele já não está mais comungando os mesmos valores dos bolsonaristas. Porque os bolsonaristas estão tendo que rezar para E.T. Porque o Bolsonaro está em silêncio. E quanto mais em silêncio o Bolsonaro estiver, mais afastado ele estará do bolsonarismo. Hoje à noite eu vou fazer um vídeo mostrando isso e falando para vocês por que o Bolsonaro vai ser destruído pelo próprio bolsonarismo. Porque ele tem que assumir um papel de liderança que ele não quer assumir. E ao não assumir esse papel, o silêncio dele vai fazer com que ele seja destruído pelos seus próprios correligionários. Só que ele não pode falar nada porque ele tem medo. E ele tem razão para ter medo. Porque o Luiz Roberto Barroso está preparando uma artilharia pesada contra o Bolsonaro após ele deixar de ser presidente da república. Porque mesmo com as garantias que o PL está dando para o Bolsonaro e não sabemos por quanto tempo, um processo jurídico é muito desgastante. E o Bolsonaro vai ter centenas deles. Então isso é um enorme problema, um desgaste. Ele não vai mais ter vida depois que ele deixar a presidência da república. E o Barroso, ele está iniciando um processo para desdobrar as investigações da CPI da pandemia. Porque muitos falavam o seguinte, ah, isso vai acabar em pizza. Não, não vai acabar em pizza. O relatório feito pelo Renan Calheiros foi um relatório muito bem feito e foi um relatório para não acabar em pizza. O que está acontecendo é que a Polícia Federal, olha só, a Polícia Federal está cobrando da PGR o acesso a 10 terabytes. 10 terabytes é muita coisa. 10 terabytes de provas coletadas pela equipe da CPI da pandemia no Senado sobre as ações que ocorreram ao longo de todo o processo. E a Polícia Federal, ela quer esses dados para confrontar com investigações que eles já estão fazendo. Só que faz três meses que a PGR está bloqueando o acesso da Polícia Militar, da Polícia Federal, não quer passar essas informações. A PGR não vai conseguir bloquear essas informações por muito mais tempo. E na hora que isso tudo cair nas mãos da Polícia Federal, as investigações vão ser desdobradas. E o Luiz Roberto Barroso, ele quer que todas as investigações abertas da CPI da pandemia tenham o seu devido processo legal. Na época que o relatório final foi entregue, eu falei para vocês, tenham calma. Muita gente falando assim, ah, não, mas vai acabar em pizza. Tenham calma. A CPI do Mensalão ocorreu em 2005. O primeiro preso, que foi justamente o Valdemar Costa Neto, só foi preso em 2012. Sete anos. Nós temos apenas um ano da CPI da pandemia. E a PGR está fazendo força para obstruir as investigações, aparentemente. Mas quando o Bolsonaro sair do governo, nada mais vai segurar. E muitas famílias terão a sua justiça.